Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para conferir todos os vídeos com dicas e novidades que aparecem por aqui semanalmente. E como eu ainda estou em processo de arrumação, eu não vim trazer nenhum vídeo, nenhum tutorial para vocês, mas vim mostrar uma forma de como eu armazeno os meus carimbos. Essa caixinha daqui, eu ponho apenas os carimbos da Lillipop Carimbos, nas três versões existentes, e também os mimos que elas me enviam. Os primeiros não vinham naquele saquinho, então eu pus nessa outra embalagem aqui, para proteger meu carimbo, ele não se perder, já que são bem pequenininhos. E eu vou mostrar para vocês também, dessa mesma forma aqui, com o saquinho, como é que eu faço para armazenar os carimbos dessa outra marca aqui, que é da Timbre Carimbos. Eles vêm nessa embalagem, então eu retiro o papel da marca, para remover o meu carimbo, e como ele não vem com acetato de proteção, eu coloco o meu carimbo posicionado num pedaço de acetato, e para proteger mais, eu vou vincar ele a metade, medindo pelo tamanho do carimbo, usando a vincadeira da Marta Stuart e um boleador. Dessa forma, eu abraço o meu carimbo, protegendo ele completamente. Retiro o excesso com um estilete e régua, e ele está pronto para ser colocado na embalagem. Para ele não ficar assim soltinho, eu coloquei nesses saquinhos de CD, um saquinho de polipropileno, que eu comprei no Mercado Livre, se eu ainda tiver o link, eu vou deixar na descrição aqui para vocês. E aí, eu meço um pedaço de papel, um papel, esse aqui é um papel paline de 180 gramas, que eu coloco no saquinho para dar um pouco mais de firmeza e estrutura. Provisoriamente, eu anoto a referência do carimbo e o nome dele nesse papel que vem, com a explicação de como conservar o carimbo, para que futuramente eu possa colocar uma etiqueta já rotulando todos os tipos, todos os modelos de carimbo bem bonitinho. Então, provisoriamente, eu vou deixar assim até que eu compre a minha etiqueta, e ele está pronto para ser adicionado à minha caixinha junto com os demais. Onde eu cataloguei e separei com essa divisória que eu fiz com papel craft, para separar os temas de cada um dos modelos dos carimbos. Esse daqui, eu vou colocar aqui no local devido, e vou mostrar para vocês como é que eu faço essa divisória de papel craft. É muito simples também, mas para isso a gente vai usar um modelo de furador. Então, eu cortei um pedaço do papel, medindo a largura da minha vasilha, e aqui na parte superior, eu vou fazer as abinhas com esse furador, que de um lado ele arredonda, e do outro lado ele cria essas pequenas entrâncias que dá para a gente fazer abas, lacinhos, enfim. Aqui, então, eu posiciono na metade do meu furador, para que eu possa fazer a aba inicial, fazendo essa curvinha. E como eu já medi aqui na metade do papel, eu vou usar como referência uma anterior, para que fique mais ou menos parecido, e vou marcar aqui, mais ou menos no meio do papel, na distância em onde eu quero, e vou furar a segunda parte. Dessa vez, encaixando todo o papel no furador. E ele vai ficar dessa forma. Agora, é só, com a ajuda da régua e do estilete, ou de uma tesoura, aparar o excesso da aba que você quer. E a sua divisória tá pronta. É só colocar agora na minha caixinha, para manter os meus carimbos separados por tema. Futuramente, eu também irei adicionar aqui, rotulações a cada uma das abas, com um pedaço de etiqueta, para que fique mais fácil o manuseio. E essa era a ideia que eu queria compartilhar com vocês hoje, uma das formas com que eu armazeno os meus materiais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido alguma inspiração para a arrumação da ateliê de vocês. E se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!